Olá pessoal, se você possui o modelo do Asus Zenfone 2 e precisa fazer a ativação, né, ativar a sua rede Wi-Fi, eu vou mostrar aqui o caminho passo a passo de como procede essa configuração, ok? Ok? Primeiro, eu vou clicar aqui no botão iniciar, né, do celular, que vai desmembrar para todas essas outras opções, sendo que eu vou clicar agora em configurar e a primeira opção que nós encontramos aqui é redes sem fio e outras. Nesse caso, observem que o Wi-Fi está desligado, ou seja, desativado. E de modo que eu vá listar as redes disponíveis, eu preciso ativar essa opção clicando aqui para a direita e ele vai ligar a rede Wi-Fi. Agora, qual é a rede Wi-Fi? A rede Wi-Fi é aquela que é liberada pelo seu roteador, a access point, né, o seu modem residencial, ou também liberando nos shoppings, essas redes sem fio liberadas nos shoppings, no aeroporto ou rodoviária e outros locais, né, que liberam a rede sem fio. No meu caso aqui é residencial. O que eu vou fazer? Eu vou clicar nesta opção e vou solicitar, vou digitar a senha. Você tem a opção de mostrar a senha, quanto também desativar essa opção e ele não vai mostrar a senha. Aqui eu vou apenas digitar a minha senha e observem que feito isso, eu vou solicitar em conectar. Ela vai aqui autenticar, conectando e já está conectado, tá certo? Uma vez que eu conectei, agora eu vou fazer o seguinte, eu vou clicar mais uma vez aqui no menu iniciar, nesta opção onde que ela desmembra para minhas opções de navegadores, né, vou clicar aqui no Google, ó, e eu já estou com a minha internet ativada, ou seja, com o meu Wi-Fi ativado. Então, antes de você procurar uma ajuda técnica, né, se você possui dificuldade em fazer a navegação, certifique se a sua, se o seu aparelho celular, o Zenfone, esse modelo é o Asus Zenfone 2, ele não está com a opção do Wi-Fi desativado ou desligado, ok? E nisso aí você, fazendo a ativação, você vai poder navegar sem problema pela internet, ok? É isso aí pessoal, espero ter ajudado, espero que tenham gostado, não deixem de se inscrever no canal e também ativem o sino de modo a tomar ciência das postagens, né, dos novos vídeos, ok? Um forte abraço e até a próxima.